Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e aperte no sininho. E galera, mais antes que a gente tem que ir fazendo, é o mod, vem aqui, de uma moto. É que, ó, a gente vem aqui no Super Master, tá? Aí tem um negócio aqui. E, ó, eu já, eu já, aqui, eu já vou ser o mod, mas como eu vou entrar hoje. Galera, gente, aqui, hoje eu tô te falando. Pera aí, eu vou conversar aqui o negócio mais bom. Aí, galera, a gente tá aqui de novo. A gente vem no Adels aqui. Aí, vocês vão ver uma moto com o Steven e uma menina, que é o seu nome. É, cadê, cadê, cadê? Ó, é isso aqui. O meu já tá instalado, olha. O meu já tá instalado, olha como é. Você vem aqui e não aperta em nenhum porque vai ser mod. Você textura, querido. Aí você pode ir em qualquer mundo. Em qualquer mundo agora, galera. Qual você quiser. É só você vir aqui em nenhuma textura. Não vai ser, não vai ser difícil, né? Vai ser bem fácil. Você vem aqui. Ó. Tá aqui, né? Aí tá vendo isso aqui. Mini, bake, textura, V3. Aí, ó. Já está lá. Aí que você foi que entrou em nenhum. E... E aqui... Deixa eu entrar aqui. Numa 1. Ó, galera. Ó. Ó. Eu juro pra vocês. Eu vou fazer um vídeo. Olha, galera. Ó. Deixa eu ler. Olha aqui. Você só tem que vir na parte da Spalding. Ó. Tem... Invocar cavalo. Invocar burro. Invocar burro. Invocar esqueleto. Invocar... Ó. Invocar cavalo. Tem assim. Né? Burro. Aí... Pronto. Aqui tem o esqueleto. E aqui tem... Numbi. Sim, galera. Como montar neles qualquer um aqui? Funcionar em todos. Você vê aqui. Perta em montar. Tem que se acostumar primeiro. Não se acostumou. Ó. Aqui. Esse aqui. Se não, isso aqui. Tem que se acostumar. Tem que se acostumar. Se acostuma. Tem que se acostumar. Se acostuma. Pronto. Esse não quer, mas eu vou nesse. Até esse. Se acostuma. Esse aqui, então. Olha aí. Esse se acostumou. Aí você vem aqui, ó. Pra dirigir, você tem... Pega a fera, coloca nele e... Pronto. É simples. Deixa eu te ver assim. Ó. Ó. Ó, só dá uma empinada. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Toma aqui. Você deixa o seu like. Compartilha no canal. Tchau.